Fala galera, tudo bem? Dica de hoje é a escala de blues, a pentablues, né? Mas antes não se inscreveu no canal? Inscreva-se, deixe o seu like e comentário e também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, ok? Então a gente vai pegar como exemplo a pentatônica menor, né? A escala de blues vai aumentar uma nota, né? Que seria o quinto grau, né? Que seria a nota sol bemol, que se tornaria quinto grau diminuto. Então vamos verificar a formação da escala, tonalidade de dó. Dó, mi bemol, fá, sol bemol, sol, si bemol e dó. Então percebeu que aqui na quarta corda já ficou cromático, então o blue note aqui, ó, que dá esse charme, né? Ok? Então vamos para a digitação. Um, quatro, um, dois, três, um, três. Voltando. Três, um, três, dois, um, quatro, um. O shape número dois, casa cinco, corda três. Um, quatro, dois, três, quatro, dois, quatro. Voltando. Quatro, dois, quatro, três, dois, quatro, um. Shape número três, casa oito, sexta corda. Um, quatro, um, dois, três, um, três, três, um, três, um, três, dois, um, quatro, um. E o shape número quatro, casa dez, quarta corda. Um, quatro, um, dois, três, dois, quatro. Quatro, dois, três, dois, um, quatro, um. Ok? Bora tocar os quatro shapes em sequência. Olha que maravilha, né? É claro que se pode trabalhar agora em todas as tonalidades aproveitando esses shapes, né? Nessas regiões que seria da tessitur. E obviamente a décima quinta casa você vai começar a repetir os desenhos, ó. Pode também usufruir, né? É claro, fluir aqui, ó. Casa dezessete, terceira corda, olha só. Olha que maravilha. Deixa o seu like, o seu comentário, né? Se tiver alguma dúvida, né? Deixe nos recados aí. Uou! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!